11 da manhã O maior órgão do corpo humano é... O órgão da boca Não inventa, Lester, ou melhor, não diga besteiras O maior órgão do corpo humano é... A pele Ei, Rose, me dá um pedaço de órgão Bem, como eles dizem na fábrica de iogurte Chega de cultura Tchau Até a semana No mundo de Bickman Acabou Os Três Porquinhos Não era o filme dos Três Porquinhos, era o mundo de Bickman Estranhei que o lobo tivesse um rabo tão comprido Melhor voltar pro seu igluder Certo Desliga a televisão O Musicals de amanhã traz a banda norte-americana Down by Low Musicals, amanhã, sete e meia da noite Assista agora a Revista do Cinema Brasileiro Tão 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 Legenda Adriana Zanotto